A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus Ai de ti Corazin, ai de ti Bethsaida Porque se em Tiro e Sidonia tivessem sido realizados Os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência Vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento Tiro e Sidonia terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum Serás elevada até o céu? Não Tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, a mim escuta Quem vos rejeita, a mim despreza Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã Essas cidades a que se refere nosso Senhor Foram lugares tocados pela sua presença Pela sua pregação Pelos seus milagres E foram tantas e tantas pessoas Que se encontraram com Jesus Se de um lado Houve muitos pecadores que se converteram De outro lado Nós temos tantas pessoas que se julgavam Perfeitas E que não tinham necessidade de qualquer mudança de vida É a este tipo de cidades E de pessoas Que o Senhor se refere no Evangelho que ouvimos hoje Mas não é bom pensar apenas Em Corazinha, em Bethsaida, Cafarnaum É bom olhar no espelho Para verificar se cada um de nós Em alguma circunstância da vida E é bom fazer essa pergunta hoje Que é sexta-feira, dia de penitência Se cada um de nós Não está desperdiçando A presença do Senhor A força de sua palavra O testemunho da igreja As graças recebidas Não desprezar A graça de Deus O Senhor que venha ao nosso encontro Que nós não percamos As oportunidades Que são do dia de hoje Amanhã Ele dará outras Mas aquelas que Ele dá hoje São para serem aproveitadas Hoje A graça do Senhor nos inspire Nos dê coragem Para vivermos assim Palavra de vida eterna